Perguntaram aqui bastante sobre isso. Explica para a gente o que é essa questão da justa causa, que não podia demitir só por justa causa e tal, mas aí atropelaram a lei, aí, enfim, chegaram no denominador comum. Explica para a gente o que é e o que foi. O que está valendo aqui para frente. Desculpe, o Brasil é signatário, ele assinou a convenção 185. 158 da Organização Internacional do Trabalho. E no governo Fernando Henrique, ou seja, quando o Estado adere, aprova uma convenção internacional, ela passa a incorporar o seu ordenamento jurídico, fazer parte das leis. Dependendo da hierarquia e da votação, pode, inclusive, incorporar o ordenamento brasileiro sob o nível de emenda constitucional. E aí, essa convenção, ela é incorporada ao ordenamento brasileiro e um dos dispositivos dela exigia que, para que houvesse uma despedida, o empregador precisava justificar aquela despedida. Seja por motivo econômico, seja por desídeo, enfim, motivar uma despedida. E aí, no governo Fernando Henrique, ele denuncia essa convenção. Ou seja, ele declara formalmente, individualmente, enquanto presidente da República, que o Brasil não vai mais seguir aquela convenção. E aí nós ficamos, durante 25 anos, com uma ação direta de constitucionalidade de número 16 e 25, sob pendência de julgamento no Supremo, de que, se o presidente poderia, sozinho, denunciar uma convenção de um organismo internacional, sendo que, para incorporar o ordenamento jurídico, depende do presidente, ou seja, do executivo, e do legislativo, por uma votação no Congresso. E aí o Supremo ficou 25 anos para julgar e terminou o julgamento na última sexta-feira, em plenário virtual, numa votação apertada, em que, por um lado, ele decide, o presidente sozinho não pode denunciar, deixar de seguir uma convenção internacional. Ou seja, daqui para frente, tem que ser sim. Não pode. Tem que ser sim. Não pode. Ou seja, do ponto de vista de direitos fundamentais, individuais, mas, daqui para frente, é uma segurança, é uma garantia de procedimento, uma garantia procedimental importante. Agora, durante todo esse tempo, essa garantia não valeu, essa garantia ficou suspensa, e, na medida dos direitos trabalhistas, essa garantia não vale. Então, o Supremo, mais uma vez, referenda uma medida favorável aos empregadores e desfavorável, claramente, à classe trabalhadora. Então, tipo assim, está valendo, mas não valeu. Exatamente. Exatamente. É, daqui para frente está valendo, mas isso aí não valeu, não. Então, eu já entendi. A lei que o Brasil deveria seguir e não seguiu, eles falaram que, realmente, não deveria, deveria estar seguindo, tal, e não seguiu, mas deveria ter seguido. Mas isso só vai valer daqui para frente. Mas tudo que o Fernando Henrique fez vai ficar como se estivesse valendo. É meio contraditório, meio não. É o que chama de modulação de efeitos. Você declara aquele ato inválido, inconstitucional, mas só produz os seus efeitos futuros. É o que a gente chama de efeitos ex-nunc, ou seja, só para frente. Só valeu daqui para frente, a partir da publicação da decisão, e não tem efeitos retroativos. O problema, o Scooby, ele está na ausência de uma regulamentação, e o Rony postou isso muito bem, do artigo 7º, salvo engano, inciso 1º da Constituição, que não foi regulamentada até hoje, justamente, essa dispensa sem justa causa, que o Benio muito bem coloca, faz esse histórico das estabilidades. E o que a gente vive hoje na prática é uma relativização de estabilidades. É uma flexibilização, uma desregulamentação, para que, cada vez mais, os trabalhadores possam trabalhar sem garantias de emprego. Acabando com a estabilidade decenal, relativizando, por exemplo, estabilidades de muitas normas de saúde e segurança do trabalho que aconteceu recentemente, atingindo diretamente os cipeiros. E agora, o próprio FGTS, como o Benio muito bem lembrou, sofre uma relativização na reforma trabalhista, quando permite a rescisão por mútuo acordo, em que se renuncia 20% da multa rescisória. E não se recebe o seguro de desemprego. Você tinha aposentado 25 anos, 20 anos e 15 anos. Então, você estava exposto a essas intempéries, esses agentes nocivos, em caso de enfermeiros, risco biológico. Aí veio a reforma da Previdência. Então, o cara que faltava ali um ano para aposentar, veio a reforma da Previdência, passou a vigorar dia 13 de novembro de 2019. Isso pulou para 10 anos, pulou para 15 anos, que refatou lá para a soma da sua idade, mais o seu período de exposto de agente salubre, tem que dar uma soma de 86 pontos, enfim. Prejudicou bastante. Mas, para quem assinou a carteira depois disso, estabeleceu uma idade limite. Mesmo você cumprindo os 25 anos, você tem que completar 60 anos. Você vai ver, trabalhador de... recolhedor de lixo urbano, até os 60 anos correndo atrás de um caminhão de lixo. Não sei se você está em casa, você consegue ver essa situação. Um cara com 60 anos correndo atrás de um caminhão de lixo. É o que a reforma da Previdência trouxe. E, para piorar, tem essa lei aqui que já foi votada no Senado e agora vai para a Câmara. Que ela tira da aposentadoria especial a área periculosa. São cinco trabalhadores que têm direito de área periculosa. Abastecimento, quem trabalha com... Líquido inflamável. Líquido inflamável. Explosivo. Explosivo. Energia elétrica. Energia elétrica. Segurança patrimonial. Risco de segurança patrimonial. E motoboy. Hã? Motoboy. Não, não. Aí você tem a radiação também. Ionizante? É, radiação. Não, radiação. E aí é insalubre. Não, não, não. É energia. Quem trabalha com energia atômica, tem uma regra dessa. Especial. É, também. Então são seis elementos, são seis características. É, agora são... É seis. E aí o que passou no Senado, ele tira o abastecimento, combustível, aí você prejudica todos os frentistas, você tira o motoboy, você tira os ferroviários que trabalham carregando vagões de tanques, você prejudica os caminhoneiros que transportam combustível, e se passar da forma como que está na Câmara de Deputados, essas pessoas deixam ainda de ser 60 anos e passam para 65 anos. Cub, mais um projeto de lei com restrições a direitos constitucionais, humanos, fundamentais e sociais. A reforma da Previdência vem nessa seara, e agora, quando a reforma da Previdência atinge, atinge de forma geral. Aqui, essa proposta legislativa atinge especificamente a aposentadoria especial. E aí nós estamos falando basicamente daquelas áreas perigosas e insalubres, que são aqueles trabalhadores que têm contato direto com agentes químicos, físicos e biológicos, que naturalmente há uma deterioração da saúde de forma mais progressiva do que via de regra em outras áreas. Então há necessariamente uma limitação de direitos fundamentais a pretexto, não é, de se salvar, aí sobre o argumento, né, de se salvar a Previdência, que para alguns é deficitária. Então é uma reforma naturalmente que atinge essas categorias que você enumera e naturalmente causa mais prejuízos a direitos sociais. Isso passou, assim, na... Na surdina. Na surdina. Sem maiores debates, sem maiores reflexões. Porque eu não vejo... Não tenho objetividade nenhuma nessa lei, a partir do momento que ela pega esses trabalhadores e joga eles para a área, para 65 anos, eles poderiam estar saindo com 60, que já é um erro, que o Supremo até votou isso, não foi, Rony? Que eles estavam querendo a inconstitucionalidade disso, tirar a idade mínima, que estava sendo votado no Supremo Tribunal Federal, justamente a constitucionalidade da idade limite de 60 anos para a área em saúde periculosa. Mas aí eu não sei se já votou, que eles queriam tirar, né, e aí o Supremo não. Se foi uma emenda, se foi uma mudança na Constituição, que foi a reforma da Previdência, então está valendo. Então, para mim, já é um absurdo você colocar um cara que está 25 anos exposto de um agente insalubre, você colocar a idade limite. O certo, você trabalhou 25 anos, está exposto, você tem que aposentar e ponto acabou. E aí jogar ainda essas categorias para 60, para 65. Hoje, na Grande Vitória, motoboy, direto você vê acidente automobilístico aí com motoboy se machucando, sequelas, e por aí vai. Então, a gente tem que fazer esse alerta, fazer esse alerta para a classe trabalhadora, principalmente caminhoneiros, ferroviários, essas outras categorias que você falou aí, vão ser extremamente prejudicadas se nada for feito para retirar esse ponto, para retirar esse ponto e incluir essas pessoas nessa lei complementar. O importante também é o seguinte, ela foi aprovada no Senado sem muita discussão. Sem muita discussão. Mas, na Câmara, poderá ter discussão. Poderá. E só essa ênfase feita aqui hoje já reflete para que os trabalhadores e os segmentos interessados possam procurar seus deputados para dialogar a respeito dessa situação e que a gente se discuta melhor se é viável ou não ter um projeto de lei, uma lei complementar que já foi aprovada pelo Senado que vai agora para a Câmara. Então, é um momento ímpar de falar no Congresso Nacional com a Câmara. É que as pessoas, quem não está ali, não lida diretamente com o direito, com o direito trabalhista e não lida com esses nomes, essas nomenclaturas no dia a dia, é interessante as pessoas terem conhecimento de que o fundo de garantia ele foi criado exatamente para fazer frente a essa estabilidade desse anal que existia. Esse fundo de garantia foi um movimento realizado pelos próprios empresários. A classe empresarial, entendendo que aquela estabilidade inviabilizava a manutenção, o poder diretivo, o livre poder diretivo que o empregador tem sobre o empregado, criou-se esse mecanismo exatamente para fazer uma compensação àqueles trabalhadores que abririam mão, eventualmente, da sua estabilidade decenal. Então, o fundo de garantia ele é criado com esse aspecto. E aí as pessoas precisam de entender. E hoje já há, inclusive, um movimento para se acabar com o próprio fundo de garantia. Com o próprio fundo de garantia. Como que é importante o fundo de garantia para a construção civil? Sem sombra de dúvidas. Hoje se recolhe 8% mensalmente e a multa é de 40%. Se cai para 2% e a multa para 20%, muitas dessas construções que acontecem aqui e pulsionam a construção civil iria para o saco. São duas categorias preponderantes que a gente tem oportunidade de advogar. Tanto a construção civil como a construção pesada, a limpeza pública, a seio e conservação. São categorias extremamente que necessitam desses benefícios. Por quê? O salário é muito baixo, via de regra. Quando comparado ao custo de vida e às necessidades mínimas básicas para condições dignas de sobrevivência. Então, essas garantias, o fundo de garantia, por exemplo, por tempo de serviço, é uma condição que vai, ao final do contrato de trabalho, dar um fôlego para aquela família. Porque aquela família não possui uma poupança para poder utilizar. O que ela recebe, ela vai utilizar para a sua própria sustentabilidade, sustentação ali, sobrevivência, literalmente. Então, são categorias extremamente que exigem, não só precisam, mas exigem desse benefício. Fora também, por exemplo, a Constituição Civil, a questão do FAT, que o dinheiro é depositado lá para o FAT, o FAT é um fomentador da economia, que o dinheiro é revertido, ele é emprestado, ele fomenta a própria economia. Traduz, Rony, por favor, o que é FAT. O fundo de apoio ao trabalhador. Toda vez que você deposita o fundo de garantia, esse dinheiro vai para um fundo, esse fundo é gerido pelo próprio governo, e esse fundo tem uma destinação social também, que é voltado para moradia, capacitação, então tem uma série de destinações desse valor, que é um fundo bilionário. Então, você está... O presidente da República que faz uma fala de forma ostensiva e que fala, olha, o trabalhador precisa de escolher mais direito e menos trabalho ou mais trabalho e menos direito. Então, a partir do momento que o representante do Executivo Federal, ele vem e passa essa mensagem, é tudo que existia já de tentativa de se retirar, de suprimir, de alterar direitos da classe trabalhadora, encontra aquele ambiente propício, terreno fértil, ali no Congresso Nacional, ali naquele momento, e aí, então, passa esse projeto, bem falado pelo Benhu, que foi um projeto que tramitou sem discussão para a magnitude do que era, para a complexidade do que era aquela matéria, sem nenhuma discussão. A alteração processual no processo do trabalho, o que aconteceu, limitação de dano moral, o tabelamento do dano moral, a questão de assistência judiciária que você limita, a sucumbência, honorários advocatistas de sucumbência em caso de improcedência. Então, aquilo dali foi montado para você limitar o acesso do trabalhador na Justiça do Trabalho, mais aquelas matérias que foram suprimidas de direito material, propriamente dito, do trabalhador. E fora a parte sindical, em que os sindicatos foram duramente atingidos, não só com a retirada brusca, abrupta da contribuição sindical, em que... Sem escalonado, né? Exatamente. É claro, muitas centrais sempre discutiam a necessidade da substituição, mas não de uma forma abrupta do dia para a noite em que literalmente leva a falência muitas entidades sindicais. Claro, aquelas mais combativas sobreviveram, buscaram alternativas, enfim. Agora, a pretexto de colocar um rol de matéria supostamente que os sindicatos poderiam ou não negociar como uma tentativa e a narrativa de que se vai privilegiar o sindicato, são matérias que o sindicato a vida inteira negociou. Ao mesmo tempo, você retira a contribuição, a fonte de financiamento, ou seja, o tripé, unicidade sindical, financiamento sindical e representação de toda a categoria... A obrigatoriedade da representação. A obrigatoriedade da representação, você tira um desses fundamentos de sustentação do sindicato, que é justamente o recurso. então aquele sindicato naturalmente ele se enfraquece, pelo menos naquele primeiro momento. E no enfraquecimento num cenário de flexibilização, de privilégio a acordos individuais sem a participação do sindicato, ao ponto que o Supremo em plena pandemia permite a pretexto do texto constitucional expresso dizer que redução de jornada e redução de salário exigia obrigatoriedade do sindicato, o Supremo diz que não. Em tempos de pandemia pode-se reduzir jornada, pode-se reduzir salário sem a participação do sindicato. O regime geral da Previdência ele precisa de ser entendido através de duas características bem definidas, tá, Scoob? O primeiro da igualdade e o segundo da universalidade. Todo mundo paga para todo mundo receber. e aí você utilizando o princípio da igualdade é a maior igualdade é você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, a partir do momento que você tem uma limitação de idade, para quem recebe adicional de periculosidade já é muito ruim. Quem está com a insalubridade é o fim do mundo, né? porque aquele trabalhador que está lá na mina da Vale fazendo escavação, retirando aquele minério, ele não pode ser tratado da mesma forma daquele trabalhador que está ali num caixa de comércio, a secretária de um escritório de advocacia, entendeu? São pessoas totalmente diferentes. Então, a aposentadoria especial, ela é constituída com a intenção de você tratar estes desiguais de forma desigual. Você tem uma expectativa de vida para que o trabalhador médio chegue até X anos. Hoje está em 74, 75 anos. Então, você não pode tratar este trabalhador lá da mina de carvão, da mina de cobre, da mina de ferro, igual você trata a secretária do escritório de advocacia que está sentada no ar-condicionado, que tem uma condição de trabalho, uma qualidade no ambiente de trabalho muito menos insalubre do que aquele trabalhador. Então, essa secretária vai ter a sua expectativa de vida atingida. Esse trabalhador da mina talvez não chegue aos 60 anos. Então, esta categoria de trabalhadores vão pagar eternamente e nunca vão se aposentar se tiver aquele limite de idade igual aos trabalhadores normais. Então, a aposentadoria especial é criada, é pensada exatamente para fazer frente a essas particularidades. Então, assim, o nosso legislador novamente caminha de forma a fazer uma legislação sem diálogo, sem pensar nessas consequências para essa parcela significativa de trabalhadores. E, assim, nós entendemos que a Câmara, como disse o Benhu, ela precisa de tomar conhecimento desses fatos. você vai ver trabalhador de recolhedor de lixo urbano até os 60 anos correndo atrás de um caminhão de lixo. Não sei se você está em casa, você consegue ver essa situação, um cara com 60 anos correndo atrás de um caminhão de lixo. É o que a reforma da Previdência trouxe. E, para piorar, tem essa lei aqui que já foi votada no Senado e agora vai para a Câmara. o que passou no Senado ele tira o abastecimento, combustível, aí você prejudica todos os frentistas, você tira o motoboy, você tira os ferroviários que trabalham carregando vagões de tanques, você prejudica os caminhoneiros que transportam combustível e se passar da forma como que está na Câmara de Deputados, essas pessoas deixam ainda de ser 60 anos e passam para 65 anos. Cubi, mais um projeto de lei com restrições a direitos constitucionais, humanos, fundamentais e sociais. A reforma da Previdência vem nessa seara e agora quando a reforma da Previdência atinge, atinge de forma geral. Aqui essa proposta legislativa atinge especificamente a aposentadoria especial. E aí nós estamos falando basicamente daquelas áreas perigosas e insalubres, que são trabalhadores que têm contato direto com agentes químicos, físicos e biológicos, que naturalmente há uma deterioração da saúde de forma mais progressiva do que via de regra em outras áreas. então há necessariamente uma limitação de direitos fundamentais a pretexto de se salvar sobre o argumento de se salvar a Previdência que para alguns é deficitária. Então é uma reforma naturalmente que atinge essas categorias que você enumera e naturalmente causa mais prejuízos a direitos sociais. Isso passou assim na surdina sem maiores debates sem maiores reflexões. Por que esse alerto para a classe trabalhadora principalmente caminhoneiros ferroviários essas outras categorias que você falou aí vão ser extremamente prejudicados se nada for feito para retirar esse ponto para retirar esse ponto e incluir essas pessoas nessa lei complementar? Importante também é o seguinte ela foi aprovada no Senado sem muita discussão mas na Câmara poderá ter discussão e só essa ênfase feita aqui hoje já reflete para que os trabalhadores e os segmentos interessados possam procurar seus deputados para dialogar a respeito dessa situação e que a gente se discuta melhor se é viável ou não ter um projeto de lei uma lei complementar que já foi aprovada pelo Senado que vai agora para a Câmara então é um momento ímpar de falar do Congresso Nacional com a Câmara e para a Câmara